Música Olá pessoal! Vocês já ouviram falar do Turubita? Uma espécie de baratão do mar que habitou os mares há muito tempo atrás? Nós vamos falar sobre ele agora! Os trilobitas surgiram no período cambriano, cerca de 550 milhões de anos atrás, como podemos ver nessa linha do tempo. Foi um momento que ficou conhecido como explosão câmbrica, um período em que apareceu de forma rápida muitos animais. Os trilobitas eram animais marinhos bentônicos, ou seja, eles viviam no fundo do mar. Acredita-se que tenham existido por volta de 15 mil espécies de trilobitas no mundo. Não é à toa que eles dominaram os ambientes marinhos de forma parecida com os dinossauros. Mas como sabemos que eles existiram? A resposta é simples, por causa dos fósseis. Fósseis são vestígios ou restos preservados de diversos seres vivos, desde animais até plantas, que ficaram enterrados no subsolo, em rochas. Eles não precisam ser apenas ossos, como costumamos ver na TV ou em filmes sobre dinossauros. Mas podem ser moldes de corpos, apenas pedaços desses seres, rastros, pegadas e até cocô. Mas voltando aos trilobitas, eles eram artrópodes, seres invertebrados. Eles possuíam uma armadura chamada de exoesqueleto, que os protegia. Ela era cheia de uma substância muito dura, chamada carbonato de cálcio. Por isso que eles deixaram tantos fósseis. No Brasil, já acharam vários fósseis de trilobitas. Eles são os artrópodes mais antigos encontrados por aqui. Você pode encontrá-los no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, em Pernambuco. Lá em Portugal, foram achados os maiores trilobitas do mundo, com mais de 30 centímetros. São um dos fósseis dos artrópodes mais importantes da era paleozoica. Mas como os animais tão famosos desapareceram da Terra? No período Permiano, que foi de 280 a 230 milhões de anos, ocorreu a maior extinção em massa da vida da Terra. 96% das espécies que viviam sumiram, inclusive os trilobitas. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Alguns geólogos dizem que foram as diversas atividades vulcânicas que acabaram poluindo e também contaminando a água. Outros ainda falam que são meteoritos que caíram na Terra. Vocês podem não ter reparado, mas diversos filmes, desenhos e programas de TV se inspiraram nos trilobitas para criarem seus personagens. Um exemplo é o Pokémon chamado Kabuto. O Pokémon tem que pegar, tem que pegar, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos veremos que o mundo descender. Pokémon tem que pegar, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon tem que pegar, tem que pegar.